Um determinado produto está sendo anunciado com preço à vista de R$ 1.500,00 acima do seu preço de custo. Sabe-se que o vendedor adota uma margem de lucro de 10%. Qual é o preço de venda do produto anunciado? Então, ele vende ganhando R$ 1.500,00 que corresponde aos 10%. Então, o que nós podemos fazer aqui? Como que nós podemos resolver? R$ 1.500,00 representa 10%. Então, se nós quisermos os 100%, basta multiplicar esse valor 10 vezes, que ele corresponde a 10%. Então, será 10 vezes R$ 1.500,00, que vai dar os 15.000. Então, significa que ele está comprando o produto por 15.000 e está colocando uma margem de lucro de R$ 1.500,00. Para calcular, fazemos o seguinte, somamos os 15.000, que é o valor do produto, e colocamos com os 10%, que é R$ 1.500,00. Totalizando R$ 16.500,00. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, já já tem as próximas questões dessa prova. Valeu! E aí Obrigado.